E aí você surgiu na minha frente Eu vi o espaço e o tempo em suspensão Senti no ar a força diferente De um momento eterno desde então E aqui dentro de mim você demora Já tornou-se parte mesmo do meu ser E agora em qualquer parte a qualquer hora Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma sós E uma só pessoa somos nós Unos no canto, numa voz E cada um de nós é uma sós E uma só pessoa somos nós Unos no canto, numa voz O amor une os amantes em um imã Que num enigma claro se traduz Extremos se atraem, se aproximam E se completam como sombra e luz E assim viemos nos assimilando Nos assemelhando a nos absorver E agora não tem onde, não tem quando Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma sós E uma só pessoa somos nós Unos no canto, numa voz O amor une os amantes em um imã Que num enigma claro se traduz Extremos se atraem, se aproximam E se completam como sombra e luz E assim viemos nos assimilando Nos assemelhando a nos absorver E agora não tem onde, não tem quando Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma sós E uma só pessoa somos nós Unos no canto, numa voz E cada um de nós é uma sós E uma só pessoa somos nós Unos no canto, numa voz